Música 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 Pues la verdad, Ray, vas a iniciar una etapa de la vida que es un poco complicado porque a la vez deben de ponerle gala, interés ¿Por qué? Porque poesía no nomás va a depender de ustedes viene la familia, vienen sus hijos e mais que nada tem que caminar um caminho difícil mas não impossível o qual posso dizer que praticamente os dois devem ter de suas partes não únicamente o homem ou a mulher, os dois porque entre os dois tem que sair adelante cuidar de seus filhos os filhos que Deus lhes manda que os filhos são os mais maravilhosos também que há entre uma pareja então, a verdade hoje vai dar um passo importante em sua vida o casar formar a sua família e quisiéramos que assim como se conheciam assim como se quisieron assim sigam igual sabemos que há altas e baixas no matrimônio mas sempre sempre poner o melhor esforço tanto como tu e ela o melhor esforço porque a situação é um pouco complexa tem que poniéndole gana entre os dois vão sair adelante é isso que eu posso dizer rei este passo te vai dar e ojalá que assim como se quisieron assim termine até que Deus se acuerde de vocês mas mas é o mais bonito o amor assim como as pessoas têm que seguir cuidando-se 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 de seus filhos tudo é o mais bonito é o mais bonito é o mais bonito A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Oremos. Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Así vamos a escuchar con atención a la palabra de Dios. ¿Qué glorioso eres, queridas de nuestros hijos? ¿Quién puede cantarse de ese hijo a la hija? El mundo relleno de llamas triste ha levantado el cielo, sobrevucado mirado por caballos del fuego. Espíritu Santo, bendito volverás. Cargando de amenazas en el tiempo se llamaron para plantar una prueba antes de que salgan. Para hacer el corazón de los padres se encuentran hacia los hijos y con regalos a las mujeres. Dichosos los que te viven y murieron gozando de tu amistad, pero más, dichosos los que estén vivos cuando juegas. Amén. 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 Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor esteja com vocês, proclamação do Santo Evangelho, Senhor San Mateo, Aleluia, 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 aleluia. Do mesmo modo, eu digo, de lo que vamos parecer a manos de eles. Eles entendieron que eles falaram de igual que o bautista. Palabra do Senhor. Palabra do Senhor. Com o assento. Palabra do Senhor. 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 É o profeta maior. Vamos ver. Ele considera o profeta maior representativo de todos os profetas na transfiguração do Senhor. E dizem que grande é esse dia, que glorioso é esse. Dizem como o ha feito seus partidos e os santos, o evangelho e a primeira aventura. Ser como uma grande pessoa do passado, que é isso que precisamos. Também necessitamos bons evangelizadores, entre o valor ou o artes. Assim, então, agora, diria eu a esses jovens, a esses jovens, a Reina Aspada e a Irene, que, em um quadrante, não só a eles, mas também a todos os demais jovens, deveríamos ter anotado em um quadrante, o que admiras de seus pais, de seus pais, de seus pais, de sua mamãe, o que admiras, o que quiseres, o que te gusta, te agrada, e te agrada e te decepciona, de tu papá e de tu mamãe. Queridos caros, Rei e Irene, estamos aqui reunidos, junto ao Padre de Deus, para que obtenemos, graças a Deus, que nos dê, porque é o que é o que é o que é o que é, ante o ministro da Iglesia, e esta comunidade cristiana, que nos apresenta. Cristo bendice por abundância a todos os juventos que desde hace tiempo, e Ele, que nos consagra unirando o del santo autismo, nos oferece agora e lhes damos um sacramento muito especial, para que se guarde o mundo anti-perfecto da vida, e podam assim suplicemente suas vivas e descobertas de matemática. Por lo tanto, ante esta Asamblea, eles treinam sobre sua intenção, Rei e Irene, a pedido o tiempo para que nos dê, por sua vida e pela voluntária, sem que nada e nada nos presione. a pedido ou seja, a pedido ou seja, A pedido ou seja, está disposto a ser querida os incapaz de nutricionar ao mar перевore durante toda sua vida? Eu sei, Obrigado.